Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde, nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar Eu vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde, nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar Eu vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar